Olá, se você quer economizar na loja Vaio, então você está no vídeo certo! Você acabou de ganhar cupom de desconto da Vaio Dia das Mães de até 45% de desconto pra economizar seu dinheiro. Mas para ativar o cupom da Vaio, você precisa clicar no link da descrição e adicionar no carrinho para não perder o super desconto. O cupom de desconto da loja Vaio Dia das Mães dá até 45% de desconto em ofertas e mais até R$ 100 de desconto em notebooks. Vaio é a melhor marca de notebook e tablet. Agora seu notebook Vaio tá muito barato com este cupom. Aproveite a promoção da Vaio e economize seu dinheiro antes que acabe a oferta. Me fala nos comentários qual cupom e qual loja você quer promoção. Boa sorte! Boa sorte!